Oi você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui ensinar pra vocês mais um exercício respiratório, mais um pranayama. E o pranayama que eu vim ensinar aqui pra vocês hoje é o Bástrica Pranayama. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E Bástrica Pranayama, Bástrica em sânscrito, significa fole. Ou seja, Bástrica Pranayama em tradução livre é a respiração do fole. E esse nome provém da comparação durante o movimento do abdômen durante a respiração e o movimento de um fole funcionando. Esse pranayama produz uma oxigenação mais intensa do que os demais pranayamas, limpa os pulmões e as vias respiratórias e é altamente energizante e revitalizante, podendo eliminar o cansaço em poucos instantes. Dessa forma, ele é um pranayama que não é muito indicado pra você fazer tarde ou à noite, porque você pode ficar um pouco mais agitado e se você tiver propensões, pode acabar tendo um pouquinho de dificuldade pra dormir. Então, é um pranayama bem indicado pra você fazer no período da manhã e dar aquela despertada. Como ele é uma respiração bastante intensa e de alta oxigenação, pessoas que têm problemas de hipertensão ou cardíacos devem evitar este pranayama, uma vez que ele eleva a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. Então, o movimento pra fazer o bástrica pranayama, vocês podem colocar as mãos sobre o abdômen pra sentir, a gente vai fazendo o... Como se fosse uma respiração de cachorrinho. Só que aí o abdômen a gente vai fazendo força pra dentro. Então, nós vamos inspirar expandindo o abdômen e na hora de expirar a gente vai comprimir o abdômen. Toda a respiração vai ser feita no nariz, então ela vai ficar assim, ó. E aí, à medida que vocês forem fazendo, com o tempo vocês podem acelerar e fazê-lo mais depressa. A postura fica a seu critério. Se você não consegue fazer ou a postura de lótus, ou mesmo sentar com as pernas cruzadas, nada impede que você sente numa cadeira, apoiando os pés no chão e os joelhos alinhados. Então, pra começar, a gente vai fazer algumas respirações abdominais mais profundas e depois vamos começar fazendo dez vezes curtinho. Eu vou fazer algumas vezes. Se vocês conseguirem, vocês podem seguir esse ritmo comigo. Se não, só observa, aprende e depois vocês podem fazer por um tempo mais prolongado. Então, começar fazendo algumas respirações profundas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.